A CIDADE NO BRASIL Esses passinhos são passinhos de brincadeira, né? A gente tá dançando forrozinha e você quer ficar um pouquinho mais pertinho da dama, vai ter movimentinho de perna, ok? Muito gostosinho de fazer. Vamos aqui fazer um passo básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A entrada do passo, ela começa no movimento 3. Eu dou uma viradinha de corpo. Eu vou fazer 1, 2, ó. Essa viradinha leve. Leve, tá? Não vira muito, ó. Se você forçar muito, você tira a dama do eixo. Então a gente vai treinar um pouquinho isso aqui, ó. 1, 2, ó. 3, isso. Outra coisa importante, eu flexionei um pouquinho o joelho. Eu fui um pouquinho pra baixo. Então eu estou aqui, eu faço, ó. 1, 2, eu viro um pouquinho de lado, ó. E flexionamos o joelho, ok? O que vai fazer a dama fazer o chamego, que é o movimento da perna dela que passa pela perna do cavaleiro, é quando você levanta o corpo. Então não precisa puxar a dama. Eu vou fazer devagarzinho aqui, ó. 1, 2, 3, embaixo, ó. Só de eu levantar, ó. Ela já sente vontade de passar a perninha aqui, ó. Eu viro o corpo, ela pisa. Então, ó. Essa viradinha, ó. Ela sobe, a virada ela desce. Então a dama tem que sentir essa vontade aqui, ó. Quando você sobe, ó. É muito legal, ó. E ela passa a perna. É importante que a dama, ela passe mesmo a perna na perna do cavaleiro, ok? O movimento fica bem coladinho, por isso chama um chameguinho que ela está fazendo na perna dele. Então a condução é 1, 2, 3. Ó, damas. Essa perninha aqui, ó. Passa. Quando ele virar, ele vai transportar seu peso, ó. Ele tem 3 tempos pra isso, ó. 1, 2, ó. 3, ela passou o peso. Cavaleiro, espera ela passar o peso. Aí você volta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, ó. 1, 2, 3. A contagem. 4, 5, 6. E 1, 2, 3. Outra coisa importante, é importante que esteja bem abraçado. Se você estiver longe da dama, não vai dar. 1, 2, 3. Ó, acontece isso. Então é importante, como a gente já disse no volume, um forró se dança coladinho. Porque é o seu corpo que vai fazer ela sentir vontade de fazer o movimento. 1, 2, 3. Ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? Vamos fazer deste ângulo aqui, para as meninas verem a perna. Vamos fazer deste ângulo uma vez, ó. 1, 2, 3. Olha agora, ó. A perna fechada. Ok? Encostadinha aqui, ó, na perna dele. O pezinho de preferência, né, Patrícia? Para baixo. Não deixa o pé assim, ó. Tá? Não fica bonito, não fica elegante. Pezinho para baixo, ó. Quando ele virar, ó, você marca e volta. 1, 2, 3. Ó. Isso, eu posso ficar brincando, ó. Ela vai sentir essa vontade enquanto estiver fazendo este movimento. Passei o peso dela, ela sai, ó. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Mais uma vez. 1, 2, 3. Ó. 4, 5, 6. E 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ok? Treine bastante. E vamos para o próximo passo. E vamos para o próximo passo. E vamos para o próximo passo.